Bom dia a todos e todas. Espero que vocês estejam conseguindo me escutar direito. Meu nome é Marcelo Viana e eu estou aqui para participar na segunda live organizada pela Sociedade Brasileira de Matemática, dedicada ao tema Conhecendo as Áreas de Pesquisa em Matemática. Antes de começar a falar, eu quero agradecer aqui ao pessoal da SBM por organizar essas lives, a diretoria, evidentemente, pela decisão, mas também a equipe técnica que está trabalhando aqui para tornar essa live possível, particularmente o Tiago Rocha, que é o responsável principal pela realização, inclusive pela organização dessa série de palestras, uma iniciativa da SBM que eu quero parabenizar, porque considero muito importante nós podermos conversar um pouco de maneira informal, de maneira descontraída, sobre a pesquisa em matemática que é feita no Brasil e as áreas respectivas. Eu sou um dinamicista, quer dizer que eu trabalho na área de sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos é uma área da matemática menos conhecida do que geometria, aritmética, que são áreas, álgebra, até análise, são áreas que todos nós conhecemos ou na educação básica, no caso da geometria e da aritmética, certamente, da álgebra, ou um pouco depois, na graduação, e que são áreas também muito antigas. A geometria e a geometria e aritmética remontam, pelo menos, às primeiras grandes civilizações da história, a Mesopotâmia, sobretudo a Mesopotâmia, mas também o Antigo Egito, e depois alcançaram um nível de sofisticação, de abstração diferenciada a partir da Grécia clássica. No caso dos sistemas dinâmicos, é uma área bem mais recente, bem mais jovem, e que, além disso, ela cresce em cima, ela parte de outras áreas desenvolvidas previamente. Se nós formos buscar, assim, a origem da área de sistemas dinâmicos, temos que começar por mencionar Newton e Leibniz, a criação do cálculo, e também o desenvolvimento da mecânica, das leis da mecânica, a gravitação, as leis de Newton, da força igual à massa, desaceleração, essas leis mostraram, essas leis matemáticas mostraram que fenômenos da física, fenômenos da natureza, podem ser expressas, podem ser expressas por meio de equações matemáticas, concretamente, equações diferenciais. E essa é a origem do sistema dinâmico. Agora, como a área autônoma, desenvolvida com suas próprias ferramentas e suas próprias ideias e resultados, sistemas dinâmicos ainda mais jovens, e normalmente é atribuído à fundação da área como uma área autônoma, é atribuído ao trabalho do matemático francês Henri Poncaret, na virada do século XIX ao século XX. Poncaret deu contribuições absolutamente fora de série, numa quantidade incrível de temas em matemática, em física, em aplicações, na ciência em geral, na divulgação. Em particular, uma parte significativa do trabalho dele foi dedicada a entender, a ajudar a avançar a teoria da mecânica celeste. A mecânica celeste estuda o movimento dos planetas em torno do Sol, dos cometas, asteroides, etc. Ela parte da lei da gravitação de Newton, evidentemente, mas a equação diferencial que representa a lei da gravitação de Newton é muito complexa. E a resolução matemática é extremamente difícil, e ao final do século XIX, realmente havia já uma dificuldade para avançar mais nessa direção, quando o trabalho de Poncaret trouxe um conjunto de ideias novas, revolucionárias, que mudaram o estudo das equações diferenciais para sempre. E, essencialmente, Poncaret observou o seguinte, que já todo mundo sabia, equações diferenciais, a grande maioria das equações diferenciais, simplesmente não pode ser resolvida no sentido tradicional de encontrar a fórmula para as soluções. Isso é um fato, é sim, não tem nada que possa ser feito a esse respeito, mas Poncaret observou que isso não nos impede de entendermos o comportamento das soluções e que nós deveríamos lançar mão de um conjunto de ferramentas como a topologia, como a geometria, como a álgebra, como a teoria da probabilidade, para sermos capazes de descrever o comportamento das soluções, o comportamento dos sistemas, sem necessariamente precisar da fórmula da solução. Até porque a fórmula, muitas vezes, é tão complicada que não ajuda muito mesmo. Você sabe qual é a fórmula de uma equação diferencial. Se essa fórmula for extremamente complicada, ela não vai te ajudar a entender. Então, isso, originalmente, ele chamou de teoria qualitativa das equações diferenciais, e os sistemas dinâmicos partem daí. Isso ajudou também a entender qual é o objeto do sistema dinâmico, o que é que essa área estuda. E nós, dinamicistas, temos tendência a adotar uma visão muito imperialista, muito ambiciosa do objeto de estudo de sistemas dinâmicos. Uma definição rápida é que sistemas dinâmicos é a área da matemática que estuda qualquer fenômeno que evolui no tempo, com o objetivo de entender essa evolução, de ser capaz de prever o que vai acontecer com o fenômeno, sobretudo no longo prazo, o que a gente chama de comportamento assintótico do fenômeno, e, em certo ponto, como é que a gente pode controlar essa evolução. Na época de Ponta Rê, o grande objeto de interesse, o grande fenômeno em que o planeta estava interessado, era o movimento dos planetas. E, por exemplo, o problema, que é antigo, vem do tempo de Newton, é o problema da estabilidade do sistema solar. Nós temos uma estrela, em volta dessa estrela giram oito planetas e um certo número enorme de outros corpos, cometas, asteroides, planetas anões, etc. A pergunta, o problema da estabilidade do sistema solar é se isso vai continuar assim, digamos, para sempre, durante bilhões e bilhões de anos, ou se haverá no futuro, o futuro relativamente próximo, em termos de escala astronômica, mudanças dramáticas na estrutura do sistema solar, por exemplo, colisões entre planetas, ou a injeção, a expulsão de algum planeta do sistema solar, devido às interações entre todos esses corpos. Então, essa é a questão da estabilidade do sistema solar, com que a Rê se dedicou a trabalhar nessa questão. É muito curioso, aliás, observar que o problema da estabilidade do sistema solar é muito antigo, é do tempo do Newton, e o próprio Newton não acreditava que o sistema solar fosse estável em si mesmo. E é por isso que ele acreditava que, de fato, Deus está de olho, está prestando atenção, e regularmente intervém, dá uma mexidinha, dá um toque aqui ou ali no movimento dos corpos celestes, para preservar a estabilidade do sistema solar, porque ele, por si mesmo, não seria estável. Até hoje, nós não temos uma resposta conclusiva, embora em 100 anos tenha havido avanços notáveis, tanto matemáticos quanto computacionais, nessa questão. O primeiro exemplo de fenômeno que evolui no tempo, o movimento dos planetas. Mas, quando a gente olha em volta, e é por isso que eu digo que é uma visão muito ambiciosa, muito imperialista do que significa essa área, tudo à nossa volta é movimento, tudo à nossa volta é evolução ao longo do tempo. Então, nós temos, e isso foi surgindo ao longo do século XX, uma quantidade enorme de aplicações de fenômenos aos quais as ideias de sistemas dinâmicos podem ser aplicadas, previsão do tempo, modelagem de sistemas ecológicos, mesmo fenômenos artificiais como redes de comunicação, como a internet, cujo estado evolui ao longo do tempo em função das intervenções dos diferentes agentes. E, hoje em dia, muito contemporâneo com a situação que a gente está vivendo, é a modelagem de propagação de doenças contagiosas. Os modelos que são utilizados pelos matemáticos atualmente para prever a evolução da pandemia da Covid-19 são baseados em ideias, são equações diferenciais, de um modo geral, e são baseados em ideias de sistemas dinâmicos. A situação, a propagação, o número de contaminados, o número de convalescentes, o número de fatalidades quando ocorre, tudo isso são variáveis dinâmicas, variáveis que vão mudando ao longo do tempo e que se influenciam. O número de pessoas da população influencia o número de contaminados e, evidentemente, isso influencia também o número de fatalidades. Então, é um exemplo muito atual, muito contemporâneo, de um sistema dinâmico e as ideias que foram desenvolvidas a partir de Ponca-Rê já há quase 120, 130 anos, elas se revelam. Isso, aliás, é a beleza maior da matemática, que são ideias que são aplicadas a um fenômeno, mas a matemática é universal. Então, ela se aplica depois a uma série de outros fenômenos que não tem muita relação, que não parecem ter muita relação, no entanto, a matemática se aplica. Eu moro no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, como sabem, passou, há alguns anos atrás, quatro anos atrás, com uma experiência histórica de organizar as Olimpíadas. E nós, que moramos aqui, pagamos um preço pela preparação das Olimpíadas, porque foi necessário fazer obras, obras necessárias, realmente importantes, que melhoraram algumas partes da cidade. Mas nós pagamos um preço, porque viadutos foram implodidos, túneis foram construídos, estradas foram fechadas, outras foram abertas, houve mudanças profundas no trânsito. E, durante esse tempo, os cariocas amargaram engarrafamentos, engarrafamentos, atrasos, poluição adicional, etc. O trânsito é outro exemplo de um sistema dinâmico. E eu já falava na altura, e continuo falando, que se os organizadores da Olimpíada, os organizadores, as autoridades, tivessem gasto um pouquinho de dinheiro com matemáticos, para que esses matemáticos analisassem o problema do trânsito, se fizessem modelagem das consequências das diferentes ações, nós poderíamos ter tido uma vida bem mais tranquila, menos despediço e menos poluição durante a organização dessas obras, porque o trânsito de sistemas dinâmicos e as ideias que foram desenvolvidas ao longo desse sete e pouco, podem ajudar a prever, antes de fazer a obra, antes de fazer a intervenção, quais são as consequências dessa intervenção. E nós sabemos, essa é uma das descobertas, entre aspas, que ocorreu ao longo do século XX, nós sabemos que, com frequência, em muitas situações, de fato, em praticamente todas as situações interessantes, pequenas intervenções podem ter consequências enormes, pequenos efeitos, pequenos erros, pequenas mudanças podem ter consequências enormes, no modo como o sistema evolui. O próprio Poncaé já tinha consciência disso, há quem diga que foi ele que inventou essa ideia, que se chama, às vezes, teoria do caos, a ideia de que um pequeno efeito pode ter uma consequência muito grande, mas outros já conheciam antes, Poncaé deu contribuições importantíssimas, certamente foi a primeira pessoa que entendeu o que significa caos, do ponto de vista matemático, descobriu o que significa caos, do ponto de vista matemático, mas, ao longo do século XX, foi ficando cada vez mais claro que isso é uma característica muito comum, essa ideia de que a grande maioria dos fenômenos são muito sensitivos a pequenos efeitos, a famosa borboleta que bate as asas na Amazônia e, como consequência, chove na Tailândia. Isso normalmente é visto como algo muito negativo, olha só, qualquer pequeno efeito pode causar uma grande mudança, eu sempre lembro de um dos... Nós, matemáticos, em geral, não temos papéis glamorosos na comunicação, quando aparecemos é sempre como personagens chatos e pouco interessantes, mas temos um representante famoso, um dinamicista que era protagonista do primeiro filme do Jurassic Park, e ele era especialista em teoria do caos, que acabou o tempo todo dizendo que, cuidado, que um pequeno erro pode ter uma consequência muito ruim, e o resultado é que, lá pelo meio do filme, ele é comido como um dinossauro. Então, nosso colega mais famoso teve um destino um pouco glamoroso. Mas, de fato, a teoria do caos é muito mais do que isso, não é só ficar dizendo que coisas ruins podem acontecer, é também desenvolver, e isso é parte do que eu faço com matemática, é desenvolver ferramentas para poder prever, sobretudo em linguagem de probabilidade, a evolução dos sistemas, mesmo quando eles são caóticos, mesmo quando eles têm essas características, eles serem muito sensitivos. Por exemplo, nós não somos capazes, atualmente, talvez seja impossível, de fazer um cálculo absolutamente preciso de qual vai ser a situação do sistema solar daqui a 5 bilhões de anos. O sistema solar é um sistema caótico, qualquer pequena imprecisão nos dados hoje vai ser ampliada, e nos cálculos, isso na escala de bilhões de anos, isso se amplia muito. Nós não podemos fazer isso, não podemos dar previsões absolutas, mas podemos, por exemplo, dizer, e isso foi feito já por astrônomos matemáticos franceses, liderados pelo Jacques Lascar, e eles fizeram simulações numéricas, bastante precisas, que indicam que há uma probabilidade, hoje em dia, de 15%, de que nessa escala de tempo, de 5 bilhões de anos, os planetas Vênus e Mercúrio possam colidir. É claro que nenhum de nós aqui vai perder o sono, porque daqui a 5 bilhões de anos, Vênus e Mercúrio podem colidir. Eu garanto que, para quem estiver morando na Terra, na época, vai ser um evento importante, com consequências provavelmente dramáticas. Não vamos perder o sono por algo que pode acontecer daqui a 5 bilhões de anos, mas é um exemplo do poder que a área de sistemas dinâmicos desenvolveu ao longo desse pouco mais de um século, que faz dela um instrumento importantíssimo, tanto do ponto de vista conceitual, como a área da matemática, extremamente pujante, mas também do ponto de vista das aplicações, que são inúmeras, como eu deixei, como eu desprecei. Para preenciar essa minha breve intervenção, essa minha apresentação, e passar a ouvir e responder perguntas dos ouvintes, dos participantes nessa live, eu queria só observar que, por circunstâncias que merecem estudo, a área de sistemas dinâmicos teve um desenvolvimento muito especial no Brasil, a partir do trabalho do professor Maurício Peixoto, ainda nos anos 50, e depois da conexão de várias matemáticas brasileiras com o americano Stephen Smale, ganhador da medalha de Fields, de 1966, e uma das grandes lideranças mundiais na área da matemática em geral e na área de sistemas dinâmicos. Smale teve vários alunos brasileiros, entre eles o professor Jacopales, ex-dietor do INPA, e nosso pesquisador emérito, que foi também meu orientador de doutorado, e outros matemáticos brasileiros foram orientados. Então, essa conexão, essa circunstância histórica, fez com que a área se desenvolvesse de maneira muito notável no Brasil, e a Escola Brasileira de Sistemas Dinâmicos é uma das mais importantes no mundo, culminando, evidentemente, com o Arthur Ávila, o qual foi aluno de doutorado do Enzo de Melo, por sua vez, aluno de doutorado do Jacopales, Arthur Ávila, que em 2014 ganhou a medalha Fields, a maior distinção da nossa área, e fez isso por, ganhou, mereceu o seu trabalho justamente na área de sistemas dinâmicos, trabalho que ele iniciou ainda no doutorado e desenvolveu em grande medida no Brasil. Então, nós temos uma participação muito importante nessa área, e no modo como ela vem se desenvolvendo no mundo todo. Então, eu encerro aqui, eu encerro aqui, e posso, e agora passo, então, para ouvir comentários, perguntas que os ouvintes possam ter. Eu não sei, estou passando a bola ao pessoal da SBM para me orientar sobre o modo como nós vamos conseguir. Eu vou aproveitar também para abrir a cortina, eu tenho a impressão que está um pouquinho escuro aqui, então, vou pedir licença um segundo só para abrir a cortina aqui, e passo, e voltarei. Então, eu já vi aqui, abri aqui o chat, tem, vamos ver, são muitos, muitos comentários, deixa eu, talvez aqui, selecionar. Então, temos uma pergunta aqui do Diogo Oliveira. Bom dia, Diogo. Estou deixando o pessoal da SBM colocar a pergunta do Diogo na tela, ele está. Diogo pergunta, em que medida a matemática é capaz de expressar a realidade e se a regularidade constitutiva do universo é mera interpretação do nosso cérebro? Diogo, isso é uma pergunta de filosofia, é uma pergunta profunda, eu acho que nós vamos não sabemos responder a essa pergunta. A própria física dos nossos dias, sobretudo, a mecânica quântica, abriu mão, atualmente abre mão de afirmar que ela representa a realidade. Agora, a matemática é extraordinariamente eficaz para expressar a realidade. eu faço uma conta, eu faço, eu tenho um modelo, faço uma conta e essa, isso aí, quer dizer, bate muito certo com o que acontece no mundo real. Eu estou, já que estamos falando de filosofia, eu pertenço ao grupo daqueles que acreditam que em algum sentido concreto, o universo foi escrito em linguagem de matemática e quando nós fazemos, quando nós fazemos essa, quando nós usamos a matemática para descrever o que acontece à nossa volta e controlar o que acontece à nossa volta, de fato, eu acredito que estamos, em um sentido profundo, descrevendo a realidade, sim. Tem uma outra pergunta aqui do Davidson Góes. Sim, Davidson, certamente, sistema dinâmico já é usado no mercado financeiro. A questão, quando você quer descrever um fenômeno, no caso aqui, a evolução no mercado financeiro, você precisa usar modelos adequados para esse fenômeno. de sistemas dinâmicos tem diferentes tipos de modelos. A mecânica Celeste, por exemplo, usa equações diferenciais. Um outro modelo importante de sistemas dinâmicos é a iteração de funções. Você tem uma transformação que descreve como o sistema evolui em uma unidade de tempo, você aplica essa transformação sucessivamente e isso é o seu sistema dinâmico. No caso do mercado financeiro, o que a experiência ensinou é que os modelos mais adequados são modelos de tipo estocástico, como equações diferenciais estocásticas. E o que significa estocástico? Significa um modelo que tem, por um lado, uma parte determinística, uma equação diferencial, mas em volta disso, você tem pequenas rotuações que são aleatórias, pequenas ou moderadas, que são aleatórias, e a evolução do seu sistema baseada nesse tipo de modelo. O que são essas perturbações aleatórias? O mercado financeiro é muito grande, ele tem uma porção de agentes participando, são as pessoas que compram, vendem, transacionam. Cada agente, de um modo geral, a menos que seja um país, cada agente tem uma intervenção muito pequena, a escala de operação de cada um de nós, o mercado é muito pequeno, cada um de nós causa um efeito pequeno sobre o mercado, mas somos muitos. São essas as pequenas oscilações aleatórias, aleatórias porque somos uma quantidade tão grande que o modelo não vai poder modelar de maneira precisa, mas que não são desprezíveis porque somos muitos, então causa esse efeito um pouco de pequenas pancadas sobre o modelo. A resposta à sua pergunta é que já é usado, métodos e sistemas de âmbito naturalmente são usados no mercado financeiro, sim. Pergunta seguinte é do Felipe Costa, logo depois da questão do Davidson. O Felipe pergunta se eu acho que a área de sistemas dinâmicos é uma área promissora para jovens matemáticos. Olha só, Felipe, eu já falei que os dinamicistas somos um pouquinho megalô, nós achamos a nossa área mais importante que existe, é claro que a resposta é sim, mas deixa eu dar uma argumentação e explicar por que a resposta é sim. Primeiro, porque a área de sistemas dinâmicos, como ela usa ferramentas de diversos tipos, é um ótimo pretexto, entre aspas, para você aprender matemática em um sentido muito amplo. Não dá para ser dinamicista sem saber bem geometria, sem saber bem análise, sem saber bem probabilidade, até álgebra. Por outro lado, é uma área que está em contato com aplicações concretas, com a realidade concreta, porque, por causa da natureza, se trata de descrever o que acontece à nossa volta, descrever, prever e entender o que acontece à nossa volta à medida que o tempo evolui. E, finalmente, Felipe, eu lembro que, anos atrás, eu dei uma palestra numa universidade no interior, e, ao final da palestra, um aluno levantou, ganhou coragem de falar, assim, fazer uma pergunta para o palestrante, que estava vindo do Rio de Janeiro, e ele perguntou, professor, olha só, eu não entendi direito, me explica se eu entendi. O senhor está me dizendo que é possível viver sendo matemático, tendo, como profissão ser pesquisador em matemática, e que é possível fazer isso num país como o Brasil, com todas as carências que o país tem. Professor, dá para ser feliz fazendo isso? E a minha resposta abriu um sorriso e disse, olha, Felipe, eu te garanto que, como pesquisador em matemática, e, em particular, na área de sistemas dinâmicos do Brasil, você tem todas as condições para ser feliz, para se sentir realizado e para ter uma carreira gratificante. Quando falo de carreira, estou falando de satisfação, também de satisfação intelectual, de sentir que você faz algo bem feito e que tem, que traz uma satisfação muito grande a quem está envolvido. Temos uma pergunta aqui do Lucas Ribeiro. esperando o pessoal da SBM colocar a pergunta do Lucas na tela. Eu vou lendo a pergunta do Lucas, deixa eu ver se o encontro de novo. O Lucas pergunta, é, está aí, se eu poderia falar sobre a dificuldade particular dos sistemas unidimensionais. Para responder a pergunta do Lucas, eu preciso dizer, introduzir alguns conceitos prévios. O que é um sistema dinâmico, do ponto de vista matemático, o que é um sistema dinâmico? Você quer descrever um fenômeno e o modo como ele evolui no tempo. Primeira coisa, você precisa ter uma maneira de caracterizar os estados possíveis desse fenômeno. No caso da Covid, por exemplo, o que seriam os estados, o que seriam os possíveis estados da Covid? Números infectados, número da população, número de recuperados e, presumivelmente, imunizados. Então, você tem que ter números para descrever cada estado possível do seu fenômeno, do seu sistema num dado momento. Essa é uma parte da descrição matemática de um sistema dinâmico. A outra parte é a lei de evolução, é a regra matemática que diz como é que o sistema evoluiu. Como eu já mencionei antes, pode ser uma equação diferencial, pode ser uma transformação, pode ser uma equação estocástica, enfim, há vários modelos mais ou menos difíceis do ponto de vista técnico, mas a ideia conceitual é a mesma, você está querendo dizer como é que o seu fenômeno vai evoluir ao longo do tempo. Pois bem, nós podemos organizar um pouco essa diversidade classificando, separando os sistemas de acordo com quantos números você precisa para descrever o estado do sistema. Isso aí a gente chama de dimensão. A dimensão do sistema dinâmico é a quantidade, é o número de números que você precisa para descrever cada estado do sistema. Vou dar um exemplo concreto. Quando você olha um pêndulo, por exemplo, aquele pêndulo daquele relógio antigo, relógio do voo, se você quiser descrever o estado do pêndulo, você precisa primeiro dizer qual a posição dele. Então, é um primeiro dado. Isso normalmente é expresso dizendo qual é o ângulo entre a vertical e a posição do pêndulo. Então, um dado. Mas não basta, porque o modo como o sistema, como o pêndulo vai evoluir não depende só da posição dele, também depende com qual velocidade ele está nesse momento. Então, você tem um segundo número que é a velocidade do pêndulo. Um número, um ângulo para a posição e um número para descrever a velocidade. A partir daí, a lei de evolução é a lei de Newton, que diz que força é igual à massa vezes a aceleração. A força, no caso, é o peso do pêndulo, a sujeitação gravitacional. E a lei de Newton diz, então, que essa força é igual à massa vezes a aceleração e está aí a equação diferencial que descreve a evolução do pêndulo. Então, recapitulando, no caso do pêndulo, são necessários dois números. O ângulo para descrever a posição e o número para descrever a velocidade. E como são dois, nós dizemos que o pêndulo é um sistema dinâmico de dimensão 2, um sistema dinâmico bidimensional. Sistemas dinâmicos unidimensionais podem ser muito interessantes de fato adquirir um protagonismo enorme ao final dos anos 70, quando foram descobertos vários fenômenos que podem ser descritos usando apenas um número. Então, podem ser formulados por meio de um sistema dinâmico que é unidimensional, só basta um número. O exemplo mais simples é um exemplo em que você vocês podem brincar em casa se quiser. Escolham um número, uma constante entre 0 e 2, senão não tem graça. Por exemplo, 1,3 e façam o seguinte, pegam o número x, elevam ao quadrado e somam essa constante que você escolheu. Então, a transformação é pegar o x, elevar ao quadrado e somar essa constante. Você faz isso uma vez, você aplicou o seu sistema dinâmico uma vez. Começa de novo com o resultado, pega o resultado, eleva ao quadrado e soma a constante de novo. Pega o resultado que você teve, eleva ao quadrado e soma a constante de novo. O sistema dinâmico aí é a transformação f de x igual a x ao quadrado mais a constante que você escolheu. Então, esse tipo de sistema pode parecer muito simples, é só elevar ao quadrado e somar uma constante. Quer dizer, o que pode dar de errado ou de... Esse é complicado. Bom, resulta que são extremamente complicados e pelo fato de serem unidimensionais, é possível fazer uma teoria muito mais fina, muito mais refinada do comportamento desse sistema, muito mais completa. Quando as dimensões, quando há mais dimensões, fica mais difícil. Mas, no caso unidimensional, é possível fazer uma teoria bastante completa do comportamento. Nós sabemos quase tudo hoje em dia sobre esses sistemas. E isso foi, aliás, o tema de tese do Arthur Avila. Ele contribuiu muito, foi um belíssimo teorema na tese do Arthur, era sobre isso aí. Então, a dificuldade é, essencialmente, que nós, no caso unidimensional, somos muito ambiciosos. Temos uma pergunta aqui do professor Alex Antônio. Professor Alex Antônio, estou esperando colocar a pergunta, mas vou adiantando o tema. Pergunta, qual seria a minha orientação para inserir o tema dos sistemas dinâmicos no ensino da matemática no ensino básico? Veja, professor, eu não resisto aqui a citar o meu saudoso colega professor Elon Magis Lima. Professor Elon nunca ensinou na educação básica e um dia eu perguntei para ele por que ele não escrevia um livro? Ele que adorava criticar os livros didáticos, escreveu até um livro de crítica sobre livros didáticos, sobre avaliação dos livros didáticos, por que ele não escrevia ele mesmo um livro didáticos de qualidade? Ele me respondeu com muito profissionalismo que ele não sentia que ele tivesse legitimidade para isso porque ele nunca tinha entrado na sala de aula da educação básica. Mas uma coisa, ele tinha uma opinião muito forte. Função exponencial é que nos nossos dias é um conceito extremamente importante para entender a pandemia função exponencial dizia o professor Ellen tem que ser ensinada usando sistemas dinâmicos e ele não admitia ensinar equação diferencial sem usar ideias de sistemas dinâmicos essencialmente a ideia de que a função exponencial representa o modo como evolui um sistema quando a mudança é proporcional ao estado do sistema o número de infectados da covid é uma proporção essencialmente uma proporção é o número de pessoas que a cada dia se infectam é essencialmente proporcional ao número daqueles que já estão infectados a mudança a mudança a evolução é proporcional ao estado do sistema e isso gera a transformação na lei exponencial então é esse o modo como o professor Ellen via veja que coisa curiosa o que ele estava dizendo é que nós não devemos chegar na sala de aula e dizer exponencial é 2 elevado a n ou 10 elevado a n devemos explicar que exponencial é o tipo de evolução de um fenômeno que tem as características que eu descrevi como é o caso da como é o caso da pandemia então há muitas outras muitas outras maneiras de introduzir sistemas dinâmicos e relacionar com a realidade eu ocasionalmente quando dou palestra conto a minha própria experiência do modo como eu fui apresentado a sistemas dinâmicos sem saber eu devia ter uns 9, 10 anos quando eu tive a minha primeira máquina de calcular eletrônica aquelas calculadorzinhas eletrônicas e como eu não sabia muito bem o que fazer eu ficava apertando teclas descobri que tinha uma tecla que estava escrito COS que eu não tinha a menor ideia do que que é é cosseno mas eu não tinha a menor ideia eu fiquei apertando COS 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 e achei muito interessante o que estava acontecendo eu recomendo que quem estiver escutando faça isso é muito fácil é só apertar a mesma tecla o tempo todo e isso isso permite resolver uma equação absolutamente não terial só ficar apertando COS COS e é uma maneira extremamente elementar de introduzir a ideia de interação de uma transformação na educação básica mesmo já no ensino fundamental temos uma pergunta aqui do Vitor Hugo sobre meteorologia as limitações hoje em dia para obter soluções boas para a previsão do tempo se a culpa é da equação na via Stokes haveria outras dificuldades também é uma pergunta complicada Vitor Hugo o fenômeno da previsão do tempo o fenômeno do tempo é um fenômeno caótico isso significa que nós pequenas imprecisões que nós tínhamos nos dados iniciais não adianta ter um modelo super maravilhoso aí você chega coloca os dados iniciais da sua medição nesse momento você joga lá vai ter erro você não mediu a pressão ou não mediu a temperatura ou não mediu a umidade com precisão infinita você nunca vai conseguir fazer isso e por causa disso como o fenômeno é caótico esse erro vai ser ampliado vai ser amplificado então há limites absolutos porque há limites para a nossa capacidade para para medir com total precisão os dados iniciais do sistema também há limites absolutos até onde que a gente pode fazer essa previsão ao longo do tempo os erros vão ser ampliados e essencialmente nós conseguimos hoje em dia fazer previsões muito razoáveis para um prazo de duas três semanas dependendo das condições o que é bastante razoável se você parar para pensar além disso as previsões tem que ser de natureza probabilística a probabilidade de chover não dá mais para ter certeza agora dito isso essa é a realidade hoje quando eu era criança as previsões do tempo eram tão ruins que basicamente nós acreditamos no contrário do que a previsão do tempo dizia então o que as pessoas talvez não tenham muita consciência porque as memórias vão se apagando é que a previsão do tempo era uns 30 anos atrás 40 anos atrás era muito ruim e isso evoluiu isso mudou a previsão não acerta sempre evidentemente até porque as previsões são feitas para uma área geográfica grande quando você diz que vai chover no Rio de Janeiro pode chover na zona sul ou não chover na zona oeste isso é normal mas houve uma mudança uma melhora muito grande e isso foi o resultado de várias coisas primeiro o avanço da área de sistemas dinâmicos a matemática dos sistemas dinâmicos com certeza depois uma compreensão que custou de que fenômenos como o do clima são fenômenos não lineares deixa eu explicar isso porque isso é uma expressão que a gente ouve com uma certa frequência e que às vezes não é devidamente explicado o cérebro humano está preparado para achar que tudo é regra de três que tudo é proporcional é esse o modo como nós raciocinamos se com um pouquinho de esforço conseguimos algo com o dobro do esforço conseguiríamos o dobro mesmo que a gente não tenha consciência disso o nosso cérebro funciona com a regra de três e o clima o tempo a evolução do tempo as condições do tempo não é assim nos anos 50 essencialmente todas as previsões do tempo que eram feitas eram baseadas na suposição de que fossem fenômenos lineares porque isso porque é o mais fácil e porque eram as ferramentas que existiam e foi a partir de trabalho já na década 60 e posteriormente que isso foi compreendido então novas ideias foram produzidas novos métodos foram desenvolvidos e isso juntamente com a evolução espetacular dos computadores que nos permitia fazer cálculos rápidos e precisos de um modo que era impensável nessa época 50 anos atrás foi isso que conduziu a uma capacidade de fazer a previsão do tempo que vai muito além do que a gente podia sonhar sonhar na época o David Oliveira Pereira o David pergunta se eu poderia citar alguns conhecimentos desejados para se iniciar em sistemas dinâmicos bom David como é o tempo caracterizar isso é uma área que depende de conhecimento em distintas áreas da matemática então é bom ter uma boa formação em cálculo um pouco de teoria da probabilidade geometria em particular é uma tradição da escola brasileira de sistema dinâmico você tem uma intuição muito geométrica muito remonta aos primórdios a cultura que nós temos de visualizar abordar problemas de forma geométrica enfim um conhecimento amplo de matemática que normalmente é alcançável numa boa graduação boa mesmo ou no mestrado como que ocorre aqui no INPA e como ocorre na maior parte das instituições brasileiras de qualidade agora há um risco sempre nessas coisas eu gosto de aletar se você quer se aprender entrar em sistemas dinâmicos também é bom não ficar ao perigo de ficar lendo um livro após o outro tentando juntar erudição e erudição no mau sentido não é necessária essa é uma área que permite uma entrada em temas interessantes e ao mesmo tempo ir aprendendo as ferramentas que são necessárias eu sugeriria dar uma olhada no site do INPA ver o nosso mestrado equações diferenciais teoria da medida são temas que nós ensinamos no mestrado e que são importantes para a área de sistemas dinâmicos qualquer aluno que faz o mestrado aqui ou na maior parte das universidades brasileiras está habilitado a começar a fazer sistemas dinâmicos em um nível bastante avançado aliás aproveito tem uma outra pergunta aqui deixa eu ver se eu encontro de novo é do é um anônimo matemática para quem precisa e em seguida vou responder outra pergunta do Humberto dos Santos são questões relacionadas é então não não é essa não é essa pergunta também é uma pergunta interessante mas é outra pessoa pergunta se eu posso falar um pouco sobre o processo de admissão para alunos do INPA em particular pergunta se só graduados em exatas podem se candidatar nós não temos nenhuma regra a priori sobre um critério nenhuma exigência a priori para se candidatar ao INPA tá o processo de candidatura está descrito no nosso SAIS envolve entrar no nosso sistema se cadastrar no nosso sistema vai sobreter uma documentação uma carta explicando que matemática você conhece já isso a gente avalia com base perguntando que livro você já leu histórico escolar cartas de referência escritas por professores seus escrevendo sua trajetória sua atitude em sala de aula etc e ponto não tem mais nenhuma regra precisa ter graduação em exatas de fato para entrar no INPA não precisa ter graduação nós temos nós temos um histórico de alunos que entraram e terminaram até o doutorado a legislação brasileira acaba exigindo a graduação mas não é o INPA que exige é a legislação brasileira que acaba exigindo a graduação mas nós tivemos vários alunos temos com certa frequência que terminam o doutorado aqui antes de terminar a graduação o próprio Arthur Avila deve ter terminado mais ou menos ao mesmo tempo os dois títulos então não há regra muito menos de ser graduada em exata dito isso é evidente que no processo de seleção a comissão avalia a chance de sucesso se o perfil do candidato indicam a boa chance de sucesso para terminar nós queremos ao admitir alunos esperamos que os alunos venham a concluir o diploma com uma certa margem de erro mas é esse o critério principal nós temos já tivemos alunos vindos de todo o mundo todos os continentes e com com perfis muito muito diversos mas para praticamente tudo que é ensinado aqui no INPA é necessário saber cálculo por exemplo então a pessoa tem que demonstrar de alguma forma conhecimento em cálculo para dar apenas um exemplo e outras áreas isso não quer dizer necessariamente ter um diploma nessa disciplina então eu passo direto então a pergunta do Humberto Rodrigues dos Santos que está perguntando se nesse novo normal o INPA vai ofertar matérias online vai ser uma contingência ou está avaliando continuar com essa modalidade então Humberto nós nós decidimos recentemente que ao longo do segundo semestre nós continuaremos tendo aulas online nós temos alunos várias partes do país e porcentagem muito grande de alunos estrangeiros a pandemia obrigou a uma reorganização das pessoas e então nós vamos ao longo do segundo semestre continuar ofertando os cursos online sim e lembro a todos que os cursos do INPA são gravados e estão disponíveis no canal oficial do INPA no Youtube para livremente para acesso eu recebo meu primeiro curso que foi gravado foi o curso de equações diferenciais no ano 2011 e eu ainda recebo frequentemente e-mails de alunos que estão assistindo as aulas no 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 canal do Youtube escrevem fazendo colocando dúvidas etc eu tento responder o melhor que a minha agenda permite mas nessa altura nós temos todos os cursos que são dados no INPA todos os cursos regulares gravados no canal do Youtube totalmente livres e estamos começando inclusive a regravar para ter regravar com outros professores para ter outros pontos de vista e também para ter vídeos com uma qualidade mais mais moderna nós estamos atualizando o equipamento é pedi aqui uma pergunta o Luciano Martins pergunta qual é a posição Luciano Martins qual é a posição que o Brasil ocupa em publicações matemáticas no na escala mundial olha eu não saberia dar números assim eu levantei essa informação dois, três anos atrás quando nós apresentamos a candidatura para o Brasil se tornar um entrar no grupo 5 da União Matemática Internacional deixa eu explicar isso aí União Matemática Internacional é a organização internacional a qual pertencem os países no que diz respeito à matemática antigamente eu dizia que era uma espécie de FIFA da matemática dentro para cá a reputação da FIFA caiu um bocado então eu não faço mais essa comparação mas enfim a diferença em relação à FIFA é que a União Matemática Internacional é agrupada é organizada estruturada em cinco grupos o Brasil quando aderiu à União nos anos em 1954 entrou no grupo 1 que é o mais baixinho que nós do ponto de vista matemática éramos quase inexistentes na época e de então para cá fomos progredindo até que em 2018 nós a nossa candidatura ao grupo 5 que é o mais alto foi foi aprovada e nós nos juntamos a outros 10 países estamos entre os 11 países no mundo que ocupam o grupo 5 junto com os Estados Unidos Israel Alemanha França Reino Unido Rússia e nessa época eu analisei a evolução da produção científica brasileira nos últimos 20 30 anos e posso dizer que o crescimento foi bastante impressionante vou só dar os números em percentagem que eu lembro bem em 1980 por aí nós éramos nós produzíamos cerca de 0,8% 0,8% da matemática da pesquisa matemática no país e atualmente nós estamos quando eu fiz esse levantamento estávamos produzindo 2,5% ou seja em percentagem nós passamos a multiplicamos por 3 a nossa fatia na produção de pesquisa matemática no mundo aí você pergunta mas 2,5% é muito é pouco depende de como é que você compara duas boas maneiras de comparar é com a população o Brasil é 2,9% da população mundial de novo são dados de 2, 3 anos atrás mas é mais ou menos por aí outra maneira de comparar é com o PIB com a produção produto interno bruto com a riqueza nacional na época nós éramos também da ordem de 2,8% eu receio que hoje em dia sejamos nesse quesito do PIB da economia a gente tenha regredido de então para cá o que que significa que já estamos pelo menos numa posição honrosa para quem nos anos 50 praticamente não tinha matemática já estamos numa posição honrosa mas ainda estamos aquém do que se podia esperar do país em termos baseado na população e baseado e também baseado no nosso potencial econômico de qualquer modo o Brasil tem um potencial para aumentar e eu espero que isso venha a acontecer no futuro eu sei que é um momento difícil para ser otimista mas eu sou um otimista incurável podemos aumentar tanto tanto a nossa presença na economia quanto a nossa presença matemática além desse patamar ainda estamos devendo temos uma pergunta também da professora Suelen Arruda professora Suelen pergunta qual seria um caminho inicial para o estudo de sistemas dinâmicos e EDPs elíticas eu acho professora que vou responder um pouco eu não tenho um roteiro assim específico mas a minha sugestão é um pouco aquela que eu dei há pouco que é o mestrado do IMPA então sistemas dinâmicos vou repetir é uma área um pouco megalom que envolve depende de conhecimentos diversos e é importante não só para o sistema dinâmico mas em geral é importante não buscar uma formação muito especializada aproveitar a graduação e o mestrado para adquirir uma cultura matemática transversal e deixar para especializar depois tem tempo para especializar EDPs elíticas são de fato um belo exemplo de modelo de sistema dinâmico e portanto naturalmente para buscar esse caminho inicial equações diferenciais teoria básica de EDPs são importantes mas também análise em particular também análise complexa análise harmônica são os temas importantes que o melhor modo que eu posso simplificar é sugerir uma visita ao site do INPA para conhecer o nosso mestrado que não é muito diferente dos mestrados que são oferecidos em muitas outras universidades o mestrado do INPA foi pioneiro eu acredito que ele influenciou o modo como o mestrado evoluiu em universidades nas universidades brasileiras mas hoje em dia é um formato bastante padrão eu não estou fazendo propaganda especificamente do nosso mestrado mas é um formato bastante padrão que foi adotado em muitas outras instituições e existem inúmeras instituições no país que podem oferecer muito boa formação no nível de mestrado para qualquer área da matemática e em particular para sistemas dinâmicos professor Luciano Daniel engenharia elétrica lhe damos 90% do tempo com sistemas lineais ou não lineais que são linearizados veja professor eu não sou especialista então o que eu vou dizer tem que ser tomado com um certo uma certa precaução quando eu falei há pouco da previsão do tempo eu observei que até os anos 50 60 as modelos de previsão eram basicamente inferência linear eles presumiam que o fenômeno sendo analisado é linear linear repito para quem não lembrou eu tinha pedido é a ideia de que as causas são proporcionais aos efeitos os efeitos são proporcionais às causas se você dobra o efeito você dobra você dobra se você dobra a causa você dobra o efeito isso é verdade até certo ponto em alguns fenômenos mas certamente não é verdade em geral e em muitos casos é muito errado o fenômeno realmente não evolui de maneira linear eu não tenho competência para comentar especificamente o caso que você menciona na engenharia elétrica mas eu imaginaria que eu vou me arriscar a dizer que provavelmente é um pouco por falta de opção e por falta de buscar modelos mais realistas e mais mais profundos daquilo que está acontecendo eu sei que engenharia elétrica e eletrônica são coisas muito diferentes mas dentro do conhecimento limitado que eu tenho eu sei que os fenômenos da eletrônica raramente são lineares circuitos não reagem de maneira linear aliás há várias equações famosas como como a equação da Liena Van der Poel etc que são modelos importantes de comportamento de circuitos elétricos e não são lineares e por não serem lineares tem 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 comportamento muito muito interessante então eu arriscaria a conjectura porque o fato de trabalhar o tempo todo com modelos lineares é porque é mais fácil porque é mais prático é mas não necessariamente o mais profundo é em relação a descrever realmente o fenômeno há uma pergunta aqui do do Eduardo Caramori o pessoal da S&M está procurando o Eduardo pede para falar sobre conexões entre sistemas dinâmicos e geometria diferencial essa pergunta é muito interessante Eduardo eu não sei dar uma resposta completa mas posso dar alguns exemplos de como essa conexão é extremamente profícua geometria diferencial fornece exemplos extremamente interessantes de sistemas dinâmicos bem diferentes bem originais e para não alongar muito essa resposta porque a gente também já está chegando perto do final do tempo dessa live eu vou dar um exemplo concreto em 2003 2004 como a maioria de vocês certamente sabe o matemático Rússio Perman publicou finalmente uma demonstração de um dos problemas mais famosos em aberto da matemática que é a conjectura de Punke-Arre conjectura de Punke-Arre é uma conjectura de geometria diferencial topologia diferencial sobre que tipo de espaços da geometria tem certas propriedades a conjectura de Punke-Arre que só a esfera tridimensional teria essas propriedades como é que foi feita essa como é que foi demonstrado que o Punke-Arre estava certo e que realmente só só a esfera tridimensional tem um único espaço simplesmente conecto etc a ideia básica tinha sido proposta algum tempo antes talvez uns 20 anos antes por um matemático americano Hamilton e era mais ou menos a seguinte suponha que você tenha um espaço qualquer que tenha propriedade que você quer deforme deixe esse espaço ir sendo deformado significa que áreas que são mais curvas ou menos curvas evoluem de uma certa maneira deixe ele ser deformado há vídeos na internet que mostram isso de maneira muito visual deixe ele ser deformado de uma certa maneira e veja o que acontece com essa deformação essa deformado de uma certa maneira tem um nome técnico chamado fluxo de Ricci Ricci é o nome do matemático italiano um geômetro italiano muito importante e o fluxo de Ricci diz que o espaço diz como o espaço deve ser deformado e a ideia do Hamilton é que se você deixar isso acontecer você liga o fluxo de Ricci deixa o seu espaço ir sendo deformado de acordo com essa regra ele deveria ir ficando cada vez mais homogêneo cada vez mais arredondado e terminando numa esfera então se terminou numa esfera depois de ter deformado quer dizer que do ponto de vista da topologia já era uma esfera essa é a estratégia básica da demonstração da conjetura do Pancarré o Hamilton conseguiu fazer essa aplicar essa estratégia num caso particular e o Perlman então um tool de força notável porque é fácil ficar agitando as mãos mas verificar as coisas é realmente sofisticado o Perlman conseguiu realizar essa estratégia completamente e isso foi a solução da conjetura do Pancarré o que tem que ver com sistemas dinâmicos óbvio né essa lei esse fluxo de Ricci essa lei que faz o espaço sendo deformado sucessivamente é um sistema dinâmico de fato é uma equação diferencial parcial etc enfim tem tecnicamente você tem que ser precisado com mais precisão mas é um sistema dinâmico e eu dei algumas palestras sobre a demonstração da conjetura do Pancarré e naturalmente como um bom dinamicista megalô que estão a enfatizar que na verdade a ferramenta que veio para provar esse teorema difícil profundo em geometria no final quem deu essa essa ferramenta foi a área de sistemas dinâmicos então está aí um exemplo espetacular de conexão entre geometria e sistemas dinâmicos nós realmente já estamos abusando do tempo então eu vou escolher uma última pergunta peço desculpa a todos por não poder responder a todas as perguntas eu realmente estou lisonjeado pela quantidade enorme de comentários perguntas que estão surgindo aqui no chat para encerrar e realmente com morte na alma porque tem um monte de perguntas interessantíssimas que eu adoraria poder responder tem uma pergunta aqui do professor Eleomar Nerida Silva pergunta feita agora nesse minuto pergunta do professor Eleomar é o seguinte qual é a origem do desinteresse do nosso aluno no sistema educacional e porque que a culpa é atribuída ao professor professor Eleomar nós temos realmente carências enormes no nosso sistema educacional a meu ver a primeira mais fundamental de todas é uma carência na formação do professor que não é não é a formação que o professor merece quem termina uma licenciatura merecia ter sido melhor preparado para tarefas uma tarefa extremamente nobre de ensinar o futuro do Brasil e isso nós temos carência na formação tanto nas escolas nas escolas de licenciatura nas faculdades particulares quanto também nas licenciaturas das universidades públicas são carências são falhas de tipo diferente mas existem nas duas e a isso se soma depois uma dificuldade do professor no desenvolvimento da carreira carreira do professor no Brasil não é uma carreira que tenha muitos atrativos normalmente as pessoas focam na questão salarial mas essa só uma parte só uma parte desse problema nós temos falta de incentivos de um modo geral quer dizer quem é o professor que está na sua escola e sente que há uma boa razão para fazer melhor nós temos um monte de professores por esse Brasil fora fazendo trabalho excepcional e fazendo isso por razões puramente altruístas pela satisfação de ensinar os alunos e de ver nos desenvolver mas tirando o altruísmo o nosso sistema educacional é pobre em incentivos à qualidade no ensino e isso influencia também a influencia a realidade que a gente tem na sala de aula mas além disso é fundamental dizer o seguinte nós precisamos trabalhar também o nosso nosso interesse como sociedade na qualidade da educação como sociedade durante essa quarentena nós enfrentamos um monte de problemas um monte de dificuldades todos nós o isolamento enfim um período terrível para se viver cheio de dificuldades e certamente há momentos em que nós nos sentimos um pouco sobrecarregados pelo peso de todas essas responsabilidades todas essas dificuldades mas esse é um momento também para pensar que a saída de tudo isso passa pela educação é um momento de pensar que a prioridade é em que as nossas crianças tem que ser em que as nossas crianças não percam esse período da vida delas de formação que é um período insubstituível que não volta mais priorizarmos a importância de com todas as dificuldades e nós sabemos que a pandemia além do mais ainda acentua mais as injustiças sociais do Brasil no meio de toda essa dificuldade a nossa prioridade tem que ser lembrar que o futuro está nas nossas crianças e na educação delas em 2014 eu estava na Coreia para assistir o Arthur Álvaro ganhar a medalha Fields e os coreanos passaram um vídeo sobre a história da Coreia um vídeo rápido sobre a história da Coreia e a história da matemática na Coreia e o momento que me impressionou mais no vídeo é um pequeno pedacinho de filme da época do tempo da guerra da Coreia uma guerra sangrenta que rachou o país no meio até hoje só tem as consequências e o que esse vídeo mostrava é que no meio da guerra com bombas caindo as escolas coreanas não pararam de funcionar o resultado disso é que ao final da guerra a Coreia estava muito pior do que o Brasil e atualmente é um país desenvolvido e nós não somos é claro que durante a pandemia as escolas tinham que fechar segurança e vida acima de tudo mas a educação não pode ser fechada a educação não pode ser parada e isso passa pela responsabilidade das escolas mas também passa pela responsabilidade de cada um de nós como família e como sociedade eu vou encerrar aqui gente realmente fico com muita pena de não poder responder a um monte de perguntas interessantes algumas aqui até bastante desafiadoras para eu responder numa live como essa mas infelizmente eu não vou não vou poder fazer isso agradeço muitíssimo a todos pela presença de vocês aqui tenho certeza que vocês tinham muitas outras obrigações muitas outras tarefas é extremamente gratificante ter podido contar com a presença de vocês nessa live e agradeço mais uma vez a SBM por ter criado essa oportunidade ao Thiago a Maria a Kátia a Flora todo mundo da SBM que está trabalhando para que essa live possa acontecer obrigado a todos fiquem bem fiquem saudáveis se puderem fiquem em casa e ó não esqueçam a máscara um abraço para todos tchau 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 tchau